Fala, Matheus do Starling na área para mais um Starling Cache, diretamente de onde estamos aqui no TDT Tajima Dream Team em São Paulo e seu Starling Cache na estrada. Hoje eu tô com um convidado aqui especialíssimo, pô, veio de longe, hein? Blumenau, cara, é guitarrista da pesadíssima, é um cara que tem um astral, uma presença, uma musicalidade incrível, eu tava falando pra ele do instrumental, você acha que eles gravaram, umas composições lindas, banda maravilhosa, improvisação, a gente vai falar mais sobre isso, é ele, Mazin Silva, obrigado. Ô, Matheus, que honra, cara. Ô, a mim, é máxima. E é mestre da guitarra, rapaz, aí eu fico vendo ele tocar, aí me dá vontade de parar de tocar. Que que é isso? Não, 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 pari, pari. Ah, não é isso, cara, pô, Mazin, realmente é um privilégio estar contigo aqui, honra máxima, sua história é muito inspiradora, mas antes da gente começar a falar, trouxe uns brindes aqui da nossa marca patrocinadora aqui do evento, a Nig, ó, boné, já vi que você usa boné, então, né, bonézinho. Opa, claro, maravilha. Camisa, acabamos de pegar uma pena, é isso? Então, M, M, vai caber no Mazin. Mazin, deu uma amagrecidinha aí, Mazin, depois fez a cirurgia? É, pra mim, sem baby look, sabe? Tá aqui a camisa, aqui, ó. E também uma linda correia da Nig, né, só gente, couro, puro. Cara. Você que já mora ali com as piadas vacas, dos bois, né, já vai ali, ó. Então, gente, tá aqui, vou entregar aqui para o staff. Isso aí. Galera aqui, obrigado, gente, ó. Galera da Nig, para quem não conhece a Nig, a Nig tem cordas de todos os instrumentos, guitarra, baixo, bateria, nossa, guitarra, baixo, violão, ukulele, viola, cordas com calibres diferentes, híbridos também, o que é bem legal, que é difícil encontrar, 08. E, além disso, eles também têm a linha de pedais, com vários endosses, aquele pedalzinho ali, por exemplo, do Kiko Loureiro. Ontem estava com o Cacau Santos aqui também, tem a linha de cordas assinatura deles. Também softbags. Então, se vocês querem saber mais sobre a Nig, aqui tem informação, o site, e também sigam a Nig aí no Instagram. Vamos começar aqui, Mazin. Pô, Mazin é a alegria pura, né? A gente vê os vídeos do Mazin, todo mundo fica alegre, né? Ganha o dia, né? É, é. Inclusive, Mazin está com a família toda aí, né? Isso, a família está sempre junto. Está sempre junto? Sempre junto. Mas ficou um em casa, foi isso? Isso, o único, ele não é músico, né? Ah, ele não pode participar. Não, o único, ele está trabalhando, ó. Aí, está vendo? Está brincando. Mas, ó, quem veio atrapalhar nosso podcast aqui, aqui atrás, quem é? É ele. Como que é o drive da voz? Faz o drive aí, daí, como que é? Fala, amante da escola. Aqui, gente, está a Recast on the Road, é isso aí, ó. A galera vem aqui, brinca com a gente. Mas vamos lá, começar aqui, Mazin, cara. Você é de Blumenau, você nasceu em Blumenau? Eu nasci em Blumenau, é. Conta um pouco dessa história, teu início, então, pra gente, cara. Não, cara, eu nasci lá em Blumenau, no bairro Fortaleza. Quem mora lá em Blumenau vai saber, no bairro Fortaleza. Bairro Fortaleza. É, conta um pouco da minha história. Você continua em Blumenau até hoje, né, cara? Continuo, né? Que coisa boa. Já viajei lá no Brasil, o mundo inteiro aí já. Mas, assim, Blumenau é o meu porto seguro, sabe? Não sai de lá. É, não sai, né? Agora, os meninos, meus filhos, estão querendo trazer eu pra São Paulo, assim, né? Tá querendo? Fazendo tudo pra trazer eu. Mas eu fico sempre lá no meu cantinho, lá. Então, eu nasci em 75, né? Então, sou leonino e nasci com fissura lábio palatina, né? É, é, é o, muito, há um tempo atrás as pessoas conheciam por, é... Lábio leopurino, né? Lábio leopurino. Não se usa mais essa palavra. É, não se fala, isso vem de lábio leopurino, vem de coelho, de não sei o quê, entendeu? Uma coisa meio... Ah, entendi. Fora, isso, assim, sabe, pessoal, né? E daí, hoje se fala, é, lábio fissura, lábio palatina, né? Ah, ok. É, lábios e palatina, é o céu da boca. Então, eu nasci, né? E, então, tive, claro, a minha infância foi, assim, na questão de, né? De, um pouco de dificuldade, porque pra você nasce sem a boca, você é misturado, então, é, você se alimenta com soro, se alimenta com, né? Por um bom tempo, assim, até fazer... No início, né? É, no início. E, naquela época, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Mas, enfim, fui um menino normal, né? Então, aí, a partir dos oito anos, comecei a tocar violão com meu pai, com meus irmãos. E a família do meu pai são violeiros. Todos eles, assim, os meus tios, todos eles cantam primeira voz e segunda voz. Então, o violão e tal, o viola. Todos eles. Então, eu vivi no meio da moda de viola, ali, ouvindo, né? E, com oito anos, ali, eu comecei a fazer os primeiros acordes, já, de ouvido, né? Primeira, segunda e terceira, como meu pai falava, né? Tá ligado, né? Aham, sim, senhor. Primeira, segunda e quinta, né? É, é verdade. É, meu pai falava, ó, assim, essa música é a primeira e a segunda e a terceira. Eu falei, tá bom, pai, beleza. É tudo assim, né? E a função harmônica, eu já tava percebendo, né? A questão da função harmônica, do campo harmônico ali, então, pra mim, já, aquilo ajudou muito. É, cara, pra transpor, pra tirar a música, né? É, e ouve uma música que já tem as funções, ele já consegue perceber, ela vai e volta, né? E, às vezes, tem pessoas que não conseguem perceber, né, isso, né? É, sim. E, então, e aí, com 12 anos, 12, 13 anos, eu entrei na banda, o meu pai tocava lá. Tocava só final de semana, não era profissional. Tocava os casamentos, meu pai, meu irmão, meu tio. E, a partir dali, eu comecei, aí eu decidi que eu queria ser guitarrista, né? E você já queria ser guitarrista? Já, 13 anos, já, eu já sabia que eu queria ser, já. É, a gente tem, mais ou menos, aí, a mesma idade, eu sou de 7'9, e a gente, basicamente, deve ter recebido as mesmas influências parecidas ali, né? Com certeza, é, isso, é. Pelo nome dos filhos, aí, dá pra saber. Você tem um filme chamado Jimmy, de Jimmy Hendrix, e o Mike, de Mike Stern, né? Mike Stern, é, o Mike, é, é. Bom demais, já profetizou, né? Vai ter que ser músico aí. É, e os dois viraram músico mesmo. É, mas é claro, pô, você não brigou, né? Já tava ali, né? Mas aí, cara, você teve apoio da família pra ser músico? Sim, sempre, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, sempre, meu, sempre. Mas teve algum guitarrista específico, assim, que pra você foi muito marcante? Cara, naquela época, quando eu tinha 14, 15 anos, eu não tinha informação nenhuma, cara. Não tinha, mas o que que chegava na tua mão de CD, essas coisas? Chegava pra mim, sabe o que que era? Era música gaúcha. E aí tinha um guitarrista lá no sul, e ainda tá vivo, que se chama Bonitinho. Bonitinho? Bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Ele era, ele era feio, entendeu? Ela chamava ele de bonitinho. É sempre assim. Ele era um índio pequenininho, assim, meio, cara, mas ele era um, tocava e dava pra caramba, toca, né? E eu via ele, eram os shows, e ele fazia a banda grande, já do sul, lá, eles eram grandes, tinha ônibus, e eu olhava, caramba, meu, esse cara é muito bom, cara. Mas eu não tinha conhecimento, ele, pô, improvisava, fazia instrumental nos bailões, assim. Caramba, tem jeito. É, fazia instrumental no meio dos bailes, assim, dançando, e falei, caralho, é isso que eu quero. Então, tipo assim, você foi mais influenciado, o impacto foi mais forte com ele do que os grandes nomes, tipo. No início foi, e hoje eu tenho muita, muito, ela é, vive, né, e a formação de verdade é quando você é mais novo, né, e você pega mesmo, né, do teu DNA ali, e você registra, né, as coisas. Então, eu tive muito essa, essa influência. Aí, depois, aos 16 anos, eu estudei o guitarrista lá em Brumedal, chamado Marcos Anuzé. E ele já era um guitarrista bom, assim. Mandava muito, ele estudava, ele vinha pra Londrina, estudava em São Paulo, estudou em vários lugares, já tinha uma condição melhor, assim, entendeu? Aí ele passava pra mim, assim, estudei um ano, um ano e meio com ele. Entendi isso aí, que você tinha quantos anos nessa época? Hã? Você tinha quantos anos aí, no sério? Eu tinha de 16 até os 18 anos. E você, na época, você chegou a cogitar fazer faculdade, essas coisas ou não? Cara, eu não sabia, cara, eu vou falar bem sincero, eu não sabia que tinha faculdade de música. Não, mas nem de outra coisa também, você falou, vou seguir na música. Não, eu já tava tão focado na música que eu parei de estudar, sabe? Parei no segundo grau lá e a minha mãe, meu, iria me matar. Ela falou, tu vai parar de estudar, mãe. Eu sei. Eu era tocar e não... Aí eu passava ali 12 horas, 16 horas, eu aprendia, eu detonava, assim, sabe? E o que você tava ouvindo de guitarrista? Você também teve aquela fase do Steve Vai, de Osatrino? Ah, tive. Aquelas videoaulas do Rick Cottson, Paul Gilbert. Eu vi muito, dos 18 anos até os 20 ali. Inclusive, eu fui no show do Inky Bobs e aí vinha o Steve Vai, vinha o Paul Gilbert, né? O Frank Ambelli, o Kiko Loureiro, o Faísca. Faísca? Faísca que também, meu, né? E também a gente vinha, tinha uns videoaulas deles, né? E era muito legal. Aí eu copiava do meu professor lá, né? Sim, é bem, então você, muita influência também de rock, né? Também, é. Essa galera do rock fritação, né? É isso, né? Porque a nossa geração, que tá entre 40 e 50 anos, foi muito impactada por esse movimento do rock She Red, né? Que a gente, que é conhecido internacionalmente, rock fritação. Vamos falar aí, Tony McElpine, lembra desse cara? Tony McElpine. Que também tocava teclado, né? Tu? É, ele era Tony McElpine, Vinnie Moore, você lembra do Vinnie Moore? Vinnie Moore, sim. Também tinha aquelas videoaulas, os caras eram. Ah, é. Rich Cottson, Paul Gilbert, mas quem? Vamos falar pra ver se a galera que tá em casa lembra aí. Alan Roseworth. Aí já é o negócio aí, que aí é outro mundo. É, mas aí veio depois pra mim. Não, mas foi, é, foi logo... Eu tinha uma guitarra do Alan Roseworth. Ah, é? É bom lá no incêndio lá. Caraca, aquela Headless, hein? Qual que era a marca mesmo? Ela tinha uma, ela tinha uma Ibanez, é A20. É, Ibanez? Ibanez. Mas tinha a mão? Tinha. Ah, tá. Mas ela é mais antiga, 80 e pouco. Inclusive, o nome do Jimmy é Jimmy Allen. Jimmy? Nossa, cara, botou Jimmy Hanks, Alan Rose. É. Exatamente, é isso aí, é bem isso. E aí a gente comprou uma guitarra que era do Alan Roseworth, a assinatura dele, que era, era, tinha uma guitarra Ibanez, Roadstar, tá ligado, da época? Sim, pode crer, pode crer. E ela, aí ele tinha uma assinatura dele, 86, porém, 85. Então essa guitarra perdeu no incêndio, nossa. Foi a maior, assim, o maior sentimento nosso foi essa guitarra. Primeira coisa que eu pensei foi isso. E você tinha essa guitarra de há quanto tempo? Não, quando a gente casou, eu e a minha esposa, a gente comprou ela, fomos juntos lá comprar. Só a dozinha, Guita. Só a dozinha, Guita. É, vamos falar, mano, a gente tem que guardar, porque tem um significado importante pra nós. É, cara, é bom. É, mas assim, faz parte. É, mas é aquilo, né, cara, Deus tá fazendo tudo melhor na tua vida agora, né? Tudo melhor. A casa, você tá reconstruindo. Uma casa bem melhor, bem melhor. Os instrumentos estão vindo. Os equipamentos melhores, os equipamentos melhores, né? Não dá pra... Enfim. Mas a gente, inclusive, a gente pode falar também dessa... Pra quem não tá entendendo, né, o que aconteceu, o incêndio na sua casa foi no ano passado? Foi em julho, né? Foi em julho, no ano passado. 3, 4 de junho. Então, cara, eu lembro que foi uma comoção, né, cara? Todo mundo compartilhou, muita gente ajudou. Fala um pouco o que aconteceu, cara, e como foi viver esse... Eu sei que agora, um ano e meio, um ano e pouco depois, é mais fácil você falar sobre isso. Mas na época foi apavorante, né? Foi uma experiência sinistra, cara. O que que aconteceu, cara? Então, é... O agente, eu vou explicar, vou mostrar o que aconteceu, né, o... A gente foi pra navegantes, na casa do meu pai. Inclusive, todo mundo resolveu ir junto. Ele ia. Né? Todo mundo. E aí o Jimmy, o Matera, ele ia fazer uma... E lá em Baldeário. Ele botou a bateria no carro e levou nós, navegantes, que é próximo. Deixou nós, navegantes, aí ele foi tocar. Aí, onze e meia, um vizinho me lia. Nós tava lá ainda, lá da minha mãe, nós já voltaram. Da manhã ou da noite? Da noite. Nós de novo já tava voltando. Aí ele me lia dizendo, mas vim, tá em casa? Eu falei, não, cara. Porra, cara, tua casa tem que ter fogo na tua casa. Eu falei, como fogo? Cara, tua casa tá pegando fogo. Eu falei, não, cara. Tá, cara. Aí eu falei pra mulher, falei, cara, perdemos tudo. Porque era a casa de madeira, meu, tem um fogo. Ela já era. Aí saímos, louco. Chegamos lá. Você sabe o que aconteceu? Então, aí os bombeiros analisaram tudo e eles falaram que só pode ser curto. E nem a madeira não sobrou nada, né? Chegamos lá, era meia-noite, pouquinho, já não tinha mais nada. Tava tudo inciso. E aí só tava o nosso cachorrinho. E a gente tava, meu, preocupado com ele só. Aí só ele conseguiu fugir, ele... Ele não tava preso dentro da casa? Não, ele não tava. Ele tava indo até, ele chamou o portão um pouco aberto, assim, pra ele ir pra fora fazer as necessidades dele, entendeu? É um lugar seguro ali, assim. É, isso. E não, lá não... Não tem nada. É, bem tranquilo, entendeu? E aí ele conseguiu. Foi até no vizinho, ele foi lá, latindo o vizinho pra chamar o vizinho. Ele é incrível. E aí, meu, ele tava apavorado. E aí, depois que a gente viu tudo aquilo ali, tinha aí, falando, cara, e agora, mano? Tipo assim, mas onde tu chegar na tua casa agora, mano? E tu tem tudo, tudo que tu tem, tá na tua casa. E você chegar lá, e não tem mais nada, não tem nem casa, tá? Só um terreno, assim. Caralho, mano, a minha discografia, meus, meus diplomas, meus livros, minhas coisas, não tem mais nada, sabe? E eu falei, caralho, mano, porra, como a vida é... Eu sempre preguei a questão do desapego, né? Sempre preguei. Falei, então, a gente tem que desapegar das coisas. Porque se a gente morrer, a gente não vai levar nada. Então, se a gente tiver a pegada, é pior. Só que o homenzinho lá disse, falou, ó, já é? É desapego, então vamos ver se tu aguenta. E a gente, só que a gente aguentou firme, nós, eu, minha esposa, meus filhos. Todo mundo junto, estamos aí, firme e forte. Nada mais derruba a gente, nada, cara, nada. De instrumento você perdeu, além dessa guitarra, violão? Ah, tinha dois, tinha piano elétrico, tinha os monitores da Yamaha, tinha bateria. Tinha uma caixa da bateria, um Jimmy, uma suprafone, 64, se não me engano. Uma caixa top lá de... Também coisas que a gente foi atrás pra comprar, sabe? A gente, ó, tem coisa boa, instrumento bom. E violões, tinha pacho. Ah, pô, aquele pacho lá, né, cara? Aquele pacho que eu comprei o Warren, e lá... A parte de comprar o Warren, que também era o Warren. E aí, agora, eu lembrei do baixo. É, alemão, né, cara? É. Eu tenho comprado, né, cara? Também, vai indo. Tem várias coisas que eu nem lembro, cara. Eu olho lá nos vídeos, e... E como que foi a questão da solidariedade, da galera ajudar, cara? Cara, foi incrível, cara. Foi incrível, Matheus. Eu fiz um vídeo, apenas pra mostrar pras pessoas que eu não ia conseguir fazer vídeo, quando em quando. Eu não tinha nem violão, cara. Até vou te contar a história do violão. Cara, o primeiro vídeo que eu fiz foi um violão muito ruim, cara. Chegou um vizinho do meu irmão, ficou sabendo. Quando eu encontro do... Um vizinho do meu irmão, aí ele chegou lá e ele é Papai Noel. Ele se veste Papai Noel. Aí ele chegou lá, mas ele tem que dar o presente aí. Eu não sei se tu vai aceitar. Chegou lá e me deu o violão dele pra velho lá, que tava parado, né? E aí, ele... Ah, eu não ia usar o violão, né? Aí eu peguei... Ah, pô, legal. E fiz um vídeo, já postei o vídeo. É música, enfim, style, fazendo... Aí fiz uma música lá, e aí já veio o violão, entendeu? O violão, tudo afinei na hora. E aí eu falei, pô, esse sou eu pra recusar o violão. Nem violão não tem, então... Aí ele ficou feliz com a cara, apareceu no vídeo. Então, é... Não, que eu perguntei como que foi essa questão, porque eu lembro que foi uma comoção, né, cara? Todo mundo compartilhando os seus vídeos. E também não ficou só no meio dos músicos, né? Saiu, teve uma repercussão. A Amanda me mandou um briefing ali, eu vi que tinha várias matérias que apareceram em vários lugares falando sobre isso. O Nando Moura, né? O Nando Moura? O Nando Moura também fez um vídeo. Vários canais políticos também fizeram e significavam. Né? O nosso já acompanhava o vídeo e eles fizeram. Sabe? E aí eu... O método surgiu, eu fiz um vídeo mostrando. E olha, galera, eu não tenho mais nada, eu não tenho como eu fazer vídeo. E aí eu postei. E aí, galera, começou a... Meu, manda pra mim, olha lá o teu pincel. O pessoal começou a falar, olha lá o teu pincel. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou colocar. Não fique ali, pincel, me ajude, não. Cara, eu não... Não sou assim, entendeu? É ajudar, ó. E aí, cara, daí eu consegui o dinheiro pra construir a casa. O que pensam, cara? É. A casa ali, pô, foi uma galinha, cara. Mais de... Mais de 300 mil ali. Ixi. A galera é doação. Doação, cara. Ali eu... Cara, toda hora eu vim ali, sabe? Doações, falei, caramba, eu me ajudei, meu Deus, cara. E aí a minha preocupação, né, cara, de... E tem que... Eu sempre sou um cara assim, se tu me ajudei, eu quero te ajudar também, né? E aí eu falei, cara, como é que eu vou ajudar todas essas pessoas que estão me ajudando? Aí o amigo, o músico meu, falou, não, cara, não te preocupa, deixa, recebe. Isso é pelos anos que você tocou muitos bares, que você tocou pra ganhar ali, mexaria, tocar pelo couvert, e não dava ninguém, e ninguém é hoje, tá voltando pra você. Aí ele falou, aí eu falei, tá bom, então. É a seita, irmão. É a seita. Deus tá abençoando a seita. Exatamente, é isso aí, é a seita. Então foi assim, Matheus, sabe? Então, só era que não, irmão. Só era que não mesmo, e isso só faz a gente crescer, só, sabe? Cada vez ser mais confiante em Deus, assim, né? Então vocês estão mudando pra lá daqui a um mês, mais ou menos. É. Que legal. Então vai ter aquela festa de inauguração da casa. Pois é, né? Tem que pensar nisso, né? Tem que pensar nisso, né? Cara, eu queria que você explicasse como que você se transformou nesse, no fenômeno de um tempo pra cá, de uma maneira meio inusitada, né? Cara, a internet deu uma virada, e eu acredito que os seus filhos têm uma parcela de culpa nisso aí muito grande, né? Amém. Pedindo pra você tirar umas músicas, né? Começou por ali, né? Membro de joguinho, música de joguinho. Joguinho, é. Foi assim que começou mesmo? Começou, começou assim, é. Eu e o Mike, o Mike é o que pede sempre as músicas, né? E aí, ele começou, era uma vez, ele veio um áudio, e daí o meu outro filho filmou. Ele veio, pai, tira aqui, ó, ouve aqui. Ele veio com o celularzinho, né? Ele botou no meu ouvido aqui, eu ouvi a música ali. Era a música do... Velhoso Furioso. Velhoso Furioso. Bandoleiro. Tem um solinho ali, né? Aí eu ouvia, beleza, é difícil, é fácil. Aí eu ouvi, daí o meu outro filho filmou e a gente postou. Cara, começou a dar cem mil visualizações, e eu falei, caraca, mano, eu nunca tinha dado vídeo aqui. Tanto assim, no TikTok, eu postei. Começou no TikTok. Eu falei, ó, esse é o esquema, entendeu? Vamos fazer mais. Vamos fazer mais, e a gente, né? Mas assim, antes de tudo, Matheus, antes de tudo, houve um insight pra mim, assim, eu digo, uma voz me falou, deu algo e me falou. Eu sempre trabalhei na internet também, com aula, com cursos, e sempre tocava mais o instrumental, jazz, eu faço tudo instrumental, na verdade, mas era mais a linha do MPP e do jazz. Eu lembro de você na Expo Music, cara. É, exatamente. Você tinha um cabelão maior também. Sim, exatamente, né? Então, sempre fazia mais nessa linha do Brazilian Jazz. E eu, sabe, nós somos músicos, a gente gosta e é mais, é mais, desafia mais a gente. Sim, sim. É o que a gente gosta, isso. É o que a gente gosta. Mas aí veio uma voz e falou, cara, tu tem que fazer aquilo que tu sabe. Tu sabe bastante coisa fora daquilo que tu já faz. Aí eu falei, sabe mais, eu vou fazer das minhas influências que eu tinha de curir, tudo. Eu sei, porque às vezes tem pessoas que não sabem, não é que não é, às vezes não tem um jeito pra fazer, entendeu? E aí eu pensei, cara, eu vou começar fazendo violão de aço, nem no de nylon, de aço. E eu uso paleta, eu falei, ah, vou usar no de aço e a paleta combina mais no de nylon. E aí eu comecei a tocar qualquer coisa, Matheus. Qualquer coisa. Mas dizem que eu toque. Falei, ah, eu vou tocar. E aí, cara, daí a gente começou, meu filho começou a pedir, é músico, ó, toca o músico, vai, eu sei, pá. Toca o lado, sei também. E isso foi com qual mídia social? No Instagram ou no YouTube? TikTok. TikTok, né? TikTok começou. Foi no TikTok. Foi ali e começou a bombar. TikTok, achei que eu nem um milhão agora lá. Então, a tua mídia social mais bombada é no TikTok? TikTok. É. Mas agora eu tô focando bastante no Instagram, né? O Instagram também tá grande lá. Deve ser o quê? As 500 mil? 900 mil tá chegando. Uau, porra! Chegando 900 mil, é. E aí o YouTube, cara. O YouTube é um canal, eu quase não, eu posso, eu posso mais reels lá, né? Porque daí é o mesmo conteúdo, né? É o mesmo conteúdo. E me toma muito tempo a rede social pra fazer vídeos assim. Então, eu tenho que tirar a música também, entendeu? Sabe, é um saco que tá tirando música, tirando a melodia, enfim, você sabe, tirar a melodia da voz, enfim. Então, aí eu posto no YouTube, no YouTube tá com 430 mil. Sem, sem eu trabalhar pra valer assim. Ah, vou trabalhar mesmo, entendeu? Sim, só usando os vídeos das outras mídias. Aí eu faço no YouTube, é tirando música de ouvido. Ó, abre ali. Bota uma música lá. Eu vi um vídeo que você fez até, acho que, de um tema gospel, não lembro se era a casa. A casa, a casa sua, né? É, eu acho que foi um dos últimos que você fez aí. Foi o último, acho, que eu gravei. E daí eu falei, não, vou tirar, o pessoal pediu muito. O pessoal pede, né? Porque a música gospel tem muito. O pessoal pede, e é legal, é bonito pra caramba. E eu gosto, né? Cara, eu gosto. Me divirto. Uma coisa linda, cara. Sabe? É, aquela ambiência toda que tem, né? É, eu gosto, entendeu? O clima de adoração, né? É, eu sei. Claro, eu sei. Aumenta, às vezes, é simples. Eu sei como músicos, é simples. Mas, cara, eu tô tranquilo, cara. Eu quero passar emoção pras pessoas. Eu quero que você entre lá e a pessoa se sinta bem. Entendeu? É isso que eu tô. E, ao invés de hoje, eu posso. As minhas autorais, cheias de pauleira, quebrando, filhos. Entendeu? É outra vibe, mas... Aí, que vai ter um público menor que vai apreciar, mas é normal. Exatamente. Então, é interessante também, cara, porque, assim, eu já te vejo na cena há muitos anos, né? A gente tá nessa cena musical aí, que não é uma cena fácil. Música instrumental é muito difícil. Eu lembro, como eu falei, lá da Expo Music, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, lembro de você vindo pra São Paulo também. Tentando, né, cara? A gente tá sempre movimentando. O que mudou pra você depois da mídia social, de fazer coisas simples? Eu sei, por exemplo, também, que os meus vídeos mais simples são os vídeos que mais funcionam, né? Então, tem os vídeos, eu com a minha filha, ela brincando de mostrar mais cartas pra mim, com o ritmo, tá? Eu tenho que fazer na hora o ritmo. Esses são os que mais funcionam. Mas o que mudou pra você, cara, assim, depois que aconteceu esse fenômeno de mídia social? Cara, na verdade, mudou tudo, cara. Mudou tudo. Patrocínios, oportunidades de tocar. Tá tudo muito mais fácil. Tá tudo muito mais fácil. E eu nem... Cara, é uma coisa muito louca. Antes, eu desejava muito. E não conseguia. Hoje, eu não desejo muito. Eu tenho... É incrível, cara. Sabe? Sabe o último... Tava relaxado. Sabe o último será o primeiro, o primeiro será o último. Entendeu? Não tem essa palavra aí. Então, é mais ou menos assim. Quando você é muito, você não consegue. E quando você desapega... Tá tudo certo, tá? Vamos só fazer, vamos só tocar, vamos ser felizes. Bem pra todo mundo. E aí, cara, as coisas foram incríveis. Eu me sinto assim agora, entendeu? Sinto assim. É igual você, cara. O Itaísa, cara... Você é professor de... De muito... De nós tudo, entendeu? Como Itaísa. Tem muita gente boa, assim. Aí eu venho... Caraca, eu vou dizer... Cara, eu toco muito. Sabe? Eu sei reconhecer onde as pessoas são boas, entendeu? Tem muita gente melhor do que eu. Assim, na internet. Mas assim, eu tô fazendo o que a minha oração tá sentindo. Vou dizer, cara, vamos fazer, vamos tocar. E... Entendeu? Eu sinto feliz. E eu acho isso importante porque o músico, como artista, como é um cara técnico, ele não quer muito lidar, às vezes, com mídia social, ver isso como uma coisa menor, uma coisa humilhante, às vezes. É, exatamente, é. Ah, pô, mas o cara tá ficando popular, pô, porque fazendo videozinho... O nosso é não é permitido, entendeu? E aí o cara fica ressentido, já viu? Você tá falando, pô, tem muito músico bom, muito músico que é melhor. Mas o cara tá ali, se corroendo, ficando amargurado, porque ele não quer entender que, cara, mídia social não é uma mídia profissional. As pessoas estão se socializando ali, né? Aham. Aliás, estão ali, cara, gastando um tempinho, se divertindo. Então, nós não vamos consumir um vídeo de cinco minutos, um tema instrumental de dez minutos no Instagram. Não é pra isso que serve o Instagram. Não. Então, assim, você acabou meio que sem querer entendendo a linguagem do Instagram, do YouTube, do TikTok, que é uma coisa mais leve, é uma entrada. Aí as pessoas vão conhecer o Mazinho de verdade, não é isso? Sim, exatamente, é. Por exemplo, aquele meu DVD, eu tenho um DVD no YouTube, e não aquele do SESC lá. Ok. DVD mesmo, eu gravei. É anterior, né? Anterior. Cara, quase um milhão de visualizações. Pô, DVD instrumental, cara. É. Quase um milhão. Então, de vez em, a galera lá na minha rede social, eu toco lá os animes, as brincadeiras, tudo ali, os riffs, terror. Eles vão me procurar, eles vêm lá, eles vão, pô, olha, que coisa linda, não sei o que, que legal. Aí eles veem o outro lado, entendeu? Sim, é. Ele valoriza, eu digo assim, eu não preciso ter medo, só eu fiz uma coisa simples, eu não vou ser, eu não vou, eu não vou ser menor, eu não vou perder o meu conhecimento no frasial, entendeu? As pessoas vão reconhecer e saber que tem, entendeu? Às vezes a gente tem esse conceito mesmo, entendeu? Ah, só eu fiz uma música de três acordes ali, quatro acordes, e eu, as pessoas não vão gostar de mim. Ele gosta de vários acordes. Não, tem nada a ver, cara. É, eu acho que é tipo, é tudo igual um funil. Vai ter muita gente lá em cima no funil, na boca, que vai ficar só nesse conteúdo mais simples. Aham. E não vai pro final, pro meio do funil, pro fundo do funil, que é um conteúdo, uma música mais difícil. Sim. Mas se você não tem uma abertura grande na boca do funil, não vai chegar ninguém no fundo. Vai chegar no fundo, claro. Exatamente. Esse conteúdo que você tá fazendo é um conteúdo de boca do funil, mas que aumentou tanto o seu funil que bateu um milhão de visualizações na mão de DVD. Exatamente, é isso que eu digo. Poxa, a galera, o pessoal ali não gosta de... Mas como é que estão indo pra lá, entendeu? Aham, aham. Então tem uma... Todo mundo gosta de uma boa música, né? Claro, é. Todo mundo gosta, entendeu? E também pessoas, elas compram pessoas. Então assim, quem gostou do Mazin, cara, gosta de você, quer ver tudo de você. E vai ter gente que vai querer ter mais tempo com você. E aí ela vai gastar mais tempo vendo um DVD, o seu instrumental do Sesc. Eu queria falar depois desse instrumental aí, eu queria gastar um tempo daqui a pouquinho, a gente falando um pouco mais dessa parte, dos seus instrumentos. Depois também vou chamar o seu filho aqui, pra gente falar também do seu projeto com os seus filhos. Mas eu queria também, você tava falando que fez uma cirurgia agora um mês, você tava falando, porque eu tô tão acostumado em falar lábio leoporino, né? Aham, mas não tem problema. Você falou que a expressão correta é qualquer mesmo. Fissura, lábio, palatina. Palatina. Palatina ou palatal, né? Tá, lábio palatal, beleza. Fissura, lábio palatal ou palatina. E você fez uma cirurgia recentemente, e cara, você falou, eu falei, você tá bem em tudo, e você disse que teve um tratamento gratuito lá no Sul e tudo. E você falou assim, pô, eu acho legal a gente falar desse assunto, porque tem muita gente que passa pra uma situação parecida, a vida fica limitada, travada, e você disse uma coisa que eu achei interessante, você falou, cara, tem 10, 15 anos que eu aprendi de verdade a lidar com isso. Então, você falou que eu acho que é um assunto importante também de a gente tocar, e eu concordo. Eu queria que você falasse, cara, como que você, sendo músico, sendo o cara que aparece o tempo inteiro, você fala o tempo inteiro, como que você superou isso, e qual que é o conselho que você dá, talvez, pra quem tem uma condição parecida? Então, eu vejo muitas pessoas com fissura, e eu sei o que as pessoas passam. Quando você era moleque, você sofria buruling, você lidava mal com isso ou lidava... Lidava mal, cara. Lidava mal? Lidava mal. Vou te contar, vou falar sobre a musa, né? Tem vários casos. Na escola, mano, na escola eu era sempre, tipo assim, eu não entendia, não tinha escola pra mim, na época, né? Eu não entendia. Aí, por exemplo, ia lá a turma da tua sala, lá, e eles falavam, ó, ele é bonito. Imagina, né? Ele já, ele é bonito. Aí as meninas, ele é bonito. Não, ele dizia, ele é feio. Não, mas assim, tá entendendo? Porra, e uma criança, ela fica, porra, mas... E aí você só vê as pessoas te chamando de coitado, de feio, de não sei o que, ah, não... Cara, meu psicológico vai enchendo de besteira, né? E eu me lembro, e aí quando comecei a tocar, já era o músico profissional, a galera iria me deixar pra trás, cara, do palco. Eu não era bonito. E você lidava como com isso? Ah, né? Aí eu ia pra cima, cara. Aí o palco comia. Eu pegava a guitarra, tocava, subia no pé, subia tudo, ganhava a galera. Aí veio pra chamar a atenção, o que eu fazia? Tocava a guitarra com a boca, com os dentes, pra chamar a atenção, pra dizer, não é? Então tem muita coisa e tem muito a ver pela minha deficiência, entendeu? E aí eu acabava chamando muito a atenção e as pessoas inspiravam, pô, área é pão, área é cara, sabe? Pra poder se destacar. E o Loureiro uma vez falou, isso já era, isso foi bem depois, né? Mas o que o Loureiro uma vez falou, cara, você não deve só ser um músico, você tem que se destacar como músico, se você quer ser um artista, um músico. E aí eu lembrava, pô, eu me destacava, eu fazia aquelas pirotécn, né? Pirotecnia. Pirotecnia, lá na guitarra, tocava uma porra, fazia, tocava atrás das costas, era uma coisa de maluco, assim, né? Furadeira. Uma furadeira, eu lembro do povo Ivo, eu lembro, eu usava uma furadeira. Com uma palhetinha na ponta, eu fiz isso, cara. Funcionou? Temou, 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 temou na minha guitarra, cara. E juro, cara, eu fazia no baile, eu fazia no, cara, eu fazia no meio do baile, ele ali, olha que coisa de louco, cara. Eu não batia bem na cabeça. Mas por que 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 queimou? Porque encostou? Eu não sei, cara, eu acho que foi, porque deu muito barulho ali, alguma coisa. Cara, nós no baile, olha só, nós no baile. E eu já era metido, né, ela queria, ah, queria ser um rockstar. No baile ali, elas machinhas, não sei, nem raça a pé. E no meio do baile, ela falou, ó, mas eu ia em cima da guitarra, eu ia dar uma furadeira, assim, a galera olhando, assim, o pessoal. E eu ia tocar uns temas, assim, e o pessoal dançando, e coisa que louca. Mas quando queimou, você conseguiu continuar tocando com a guitarra? Não, daí nunca mais, não é. Pô, queimou o aplicador, é, falei, caralho. Pô, um só, eu vou... Pô, ele da ponte. Da ponte, mas você conseguiu tocar com o do braço? É, sim, ele só com o do braço, mas depois, olha, deixa, vou abandonar. Deixa a furadeira de lado, furada. Vou abandonar a furadeira. Mas aí, cara, você tava dizendo que isso, você carregou por muito tempo, e você superou, foi uma coisa que teve alguma virada de chave, ou foi uma coisa progressiva mesmo, que você... É, assim, tipo, eu acho que tudo aconteceu porque eu mudei minha mentalidade, assim, sabe? Eu acredito muito na energia, né? Que é Deus, né? Que tudo que você pensa, tudo que você sente, acontece. Então, se você estiver sentindo coisa ruim, sempre se sentindo menor ou que os outros, aí vai acontecer, e não acontece, aquilo volta pra você, entendeu? Então, a partir da hora que eu mudei o meu mindset, a minha conexão com Deus, dizendo, ai, Deus... Aí eu falei, cara, eu me amo, sou um cara bonito pra caramba, sou um cara que... E a gente nasceu pro amor, eu nasci pra amar, não é... não é uma... não é preguiça, não, entendeu? Não é só de falar em amor, não. Eu amo todo mundo, eu amo você, eu amo todas as pessoas. Pra mim não tem... não tem ninguém diferente... não, não existe. Sabe, então... E aí... o meu amo todo mundo, tem que me amar também, né? Tem que me amar e hoje é isso. Hoje eu não tenho mais... medo de nada, tá com século. E eu também, eu concordei com você que é importante, porque, olha só, cara, a gente tá passando uma semana que a gente acabou de perder um amigo nosso, muito amigo, a filha dele se matou. Ah! Né? E a gente tava assim, cara, como que você vive depois disso, né? Uma jovem, bonita, nem casada era ainda, e hoje eu tava lendo de manhã, no Globo, uma matéria falando como o número de suicídios de jovens aumentaram. Por quê, cara? Bullying, mídia social, a pessoa faz um vídeo achando que tá bonito, a menina... E o pessoal vai lá, mas, pô, tô horrorosa. Aí malha, né? Tem gente que se mata por causa de uma situação dessa. Então, quando você trouxe esse assunto, eu falei, cara, é importante, porque eu imagino que deve ter gente que deve escrever alguma coisa negativa pra você. toda hora. E você nunca levou isso pro coração? Toda hora. Aí eu só respondo, pô, meu irmão, tá tudo certo, cara. Aí eu te amo, eu não age assim, só eu nem faço nada, e as pessoas já vêm de abalho, assim, já dá uma valão, aí o cara fala, pá, e dá tempo ainda, o cara fala. As pessoas sabem, né? Aí eu... Cara, nem... Você cria a sua comunidade que te protege, né? Protege. Então, eu também não... As pessoas ficam xingando, as pessoas... Às vezes a pessoa também não tá bem, às vezes não teve um conhecimento, entendeu? Às vezes a pessoa sofre também. Sofre também, entendeu? E é uma maneira dela sofrer menos é diminuindo a outra pessoa. É, exatamente. Então, mas assim, cara, eu sei que a internet é assim. Eu não me deixo bater mais por isso, não. Inclusive, a sua esposa tava falando pra mim que ela se apaixonou por você, ou te viu tocando com aquele cabelão, ou que cara gato. É. Sabia disso? Ah, é? É brincadeira, ela falou que se apaixonou pela sua mão. A mão, a mão é. A mão, a mão é. Ele falou, é, eu não sabia que ela tinha me achado gato, não. É. Por isso que eu olho na fita, não. Olhou sua mão tocando, nossa, quantos movimentos nos dedos, gente. Que lindo. Vocês estão com quanto tempo de casado? Fazer 30. Ah, parabéns. É, nós estamos juntos já mais de 30, já. Esse ano faz 29, então. Então você quase, que foi quase sua primeira namorada. É. namorada mesmo foi ela primeiro, né? E ele foi seu primeiro namorado? É. É isso aí, tá vendo? É. Tem que valorizar, pô. É, e a gente, pô, a gente passou muita coisa juntos. E ela acreditando aí na tua carreira, né? Exatamente. Eu sou grato tudo, eu tenho a ela, entendeu? É, eu falo também da minha esposa, cara. Quando você tem a grande mulher, né, cara? Aquele ditado que é meio brega, né? Atrás de todo grande homem tem a grande mulher, mas a verdade é essa, né? É essa, com certeza. Uma gente não consegue ir sozinho, é difícil, sabe? Porque lidar com os momentos difíceis de estar junto, né? É. Tem muita mulher que chuta o balde, né, irmão? Não, com se outra mulher já tem mandado a merda já fazia tempo, já. Vai trabalhar no negócio direito, pô. No início, cara, no início, meu, no início foi quando a gente casou, aí eu, aí, onde eu toquei toquei bailes, era bailes, arrasta pé, elas buscam, o sumo, eu iria sair disso. Porque, o que que você é? É, eu vim do baile também, o baile, ele sacrifica muito e dá pouco retorno. Você não sai dali se você não tomar cuidado, né? Eu sempre queria estudar, eu sempre estudei bastante, assim. Fui disciplinado. E aí, eu toquei bailes, mas aí eu aprendi com o meu professor lá, porra, aprendi a menor melódica, porra. E o meu professor, eu falei, não usava aquilo nos bailes, mas era... E aí, eu fui migrando, mas eu não sabia ainda, não tinha uma banda de chefe, não tinha nada. Eu fui migrando. E pra onde eu fui? Fui pra uma banda de rock, entendeu? Era mais, opa, já tá melhor, né? Mas era a banda de rock de baile ou era uma banda autoral? Era banda de show, assim, fazia show de duas horas, não era uma banda de baile, entendeu? Sim, sim. Era banda de show, assim. Já foi melhor. Aí eu já, opa, eu falei, pô, pra mim foi um, foi um, muda d'água com vinho. E aí, acontece, eu estava nessa banda de baile pro Menal, e aí surgiu, eu liguei, eu fui atrás, liguei pra uma banda lá no Paraná, Pato Branco, lá no, nada lá, Pato Branco. E aí os caras precisavam de gente, isso aí. Caramba, qual é o nome da banda? É, era DNA, banda DNA. Você foi pra lá, trabalhou com eles? Fui pra lá. Bom, isso é legal falar sobre isso, cara, isso é muito legal. E daí, onde eu fui, onde eu liguei pra eles, falei, ó, falei pra mulher, mulher, tô indo pra Pato Branco no Paraná. Ela, tá bom, ela falou isso, tá bom. e aí eu falei, dentro de dois meses eu mando dinheiro pra tudo ir pra lá. Assim, e ela, tá bom. E aí, aí eu fui, toquei lá, cara, eu me lembro, eu ganhava, eu fechei lá, quatrocentos reais, cara, na época, que era por mês. Eu me enxaria, cara. E aí levei a mulher e pagava, o aluguel era trezentos. Uou! E aí depois eu levei pra lá e aí a banda não pagava, cara. Meu, foi muito, trecho, assim. Daí eu e ela lá, e aí o Jimmy era pequenininho, tinha um ano, dois anos. E aí, cara, nós fazíamos, me lembro, me lembro bem, função da mulher tinha separado de mim. Aí eu me lembro, nós fazíamos, nós não tínhamos dinheiro pra comprar reais, não tinha fogão. Eu consegui, foi lá de imóveis usados, na casa lá, pra levar, antes eu tava lá no, se chama, numa república da banda lá. Era lá da banda. Aí quando eu levei ela, eu tinha que ter uma casa, né? Aí eu levei ela, daí eu levei uma casa lá, mas aí nós não tinha nada. Eu me lembro, nós passamos assim, uma semana, fazendo fogo lá fora, uns injolos, tipo, a galera, assim, anda assim. Mas assim, tá tudo certo, cara. Nós tava felizes, nós tava fazendo o nosso negócio, entendeu? Nossa coisa. Você ficou lá há quanto tempo? Ah? Você ficou lá há quanto tempo? Ah, lá não foi, eu fiquei um ano só. Aí depois eu já fui pra outra banda melhor, empaiava bem. Qual era o nome da banda? Melhor. A banda era, uma banda chamada Santa Cecília. Era uma banda de, também, era só empaiava nós, pra ensaiar. Eu acho que, eu acho que era a lavagem de dinheiro, só pode. É? Era uma banda, era uma bandinha metal, tinha percussão. E foi lá, eu conheci o Maurício Leite. Maurício Leite. Era em Ascavel, sabe? E aí lá, eu comecei a, 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 a entrar no jazz, assim, e na música brasileira. Isso foi em 2000, 99. 99. E aí, aí lá tinha o festival de jazz, lembra de Ascavel? Lembro. Isso, já lembro que eu tocado, né? E aí, eu, eu fui morar em Ascavel, essa nova banda, era uma banda também de, de show, assim, e aí o, o William Fisher, era, no maior festival de jazz, ele tinha, ele tinha, ele montava uma banda de jazz, num festival. E aí ele, chamou eu, chamou o nosso, sonfonista, aí foi maravilhoso. Aí eu comecei a estudar mesmo, assim, estudar mesmo o jazz, tirar os standards, aprender, entendeu? Aí fui aprendendo. Você teve essa escola, então, dos temas de jazz, né? Out of Leaves, Out of Things, You Are, Blue Boss, Nossa, aí a gente toca tudo, né? No real book todo ali. É, é, tem muita coisa, eu não toco, mas é um dos mais populares, assim, a gente toca, né? Olha, fala aí pra galera, vamos explicar pra rapaziada aí, gente, é que o real book é um livro de temas de jazz, que é o livro mais popular do mundo, que inclusive tem muitos temas de música brasileira lá. você sabia que o autor que tem mais músicas no real book é o Tom Jobim? É, né? Eu já tive muita música dele lá, né? Tem muita música dele, mais do que a dos americanos, mas é um livro internacional de temas importantes, ali da década de 30 até 60, e é um tema que a gente usa muito pra estudar, né? Exatamente, pra, é, repertório, né? Repertório, é. É, assim, nas jambas, tem que saber, né? Pra estudar, né? Pra estudar, porque os temas que estão ali tem tudo, né? Tudo ali. 2, 5, 1, 2, 5, 1, todas as progressões mais conhecidas, modulações, Tudo ali, exatamente, tem até, a gente tem até uns graus em cima, eu lembro que tinha um real, tinha todos uns graus, acho que eu opinei, até colocado nos graus, Ah, é? Pra poder transpor, né? Sabe como que surgiu o Real Book? Não. Surgiu na Berkeley, você sabia? Ah. Naquela faculdade americana? Sim, sim, aham. Porque as pessoas, pra tocar entre si, elas começaram, todo mundo tinha que levar um tema. Aham. Pô, cara, leva um tema, leva um tema, e eles começavam a transcrever o tema numa folha só. Sim. Pra dar tempo de todo mundo chegar na hora, sem ensaio, passar a folha, o cara ler o tema e começar a improvisar. Sai tocando, aham. Então, depois de uns 3, 4 anos, tinha 100 temas ali. Aham. Aí todo mundo começou a xerocar. A primeira versão do Real Book, se você for ver, mais antiga, é a escrita mão. Você já reparou isso? Não, não reparei. A partitura, tudo é mão. Então, foi assim que surgiu. E o engraçado é que eles, eu reparei no Real Book, eles não colocavam as tensões, né? Não, não colocavam. Eles colocavam as nocas guias ali, pra poder... É só melodia e acorde. É melodia, não. E o sol 7, né? Sol 7. Não colocavam só o 7, 13, bemol, não. Ele deixava livre, pras pessoas improvisarem. É isso, né? É isso. Com a maurinha, não estou falando de todo ele, mas a maurinha... 99%. Ele deixou, ó, só o 7 e aí o resto é contigo. É liberdade do guias, né, pô? É isso mesmo, né? Mas eu me lembro uma vez que eu estava lá na Berkeley e um aluno perguntou ao seu professor, mas por que não tem intenção? Ele falou assim, se você faz essa pergunta, você não entendeu nada, então. É, claro. Você não entendeu nada. É, eu saquei sozinho aqui. E se ele coloca uma tensão, já me limita, né? Já te limita. Já limita pra eu poder usar... É, acho que você trabalha nas linhas ali, né? As terças e setas, né? Sim, sim, é. Aí, pô, aí facilita, né? Facilita. Pra você que vai improvisar. É, porque o que que acontece? A gente quer usar aqueles temas ali pra gente tocar. Aham. Se você for analisar, eu quero aprender Alto Nives ouvindo. Qual é a versão do Alto Nives ouvindo? Tem mais de mil, pô. Tem mais de mil, é. E cada versão, o cara tocou de um jeito. Então, assim, qual que é a versão que você vai transcrever as tensões? Então, não faz sentido transcrever as tensões, né? Aham. Mas fica a cargo de cada um, na liberdade musical de cada um. E também tem aquele negócio, tem coisa que você sabe que você vai fazer, tem coisa que você não sabe. Tem com essa linguagem. Sim. Né? Claro, é. É, mas então é legal saber, você também passou por essa... Não, eu tenho já a do MPP, da Música Brasileira, do Samba. Eu tomei muito também nos festivais de jazz, assim, entendeu? Então, eu venho já nessa escola também, mas depois, assim, foi mais de velho, assim, né? De velho eu digo... 25 anos. 25 anos. É, então... Mas é... Mas o seu caminho foi parecido com o meu também, sabia? É, porque eu comecei também no rock metal, pô. Porque a nossa geração, é isso que a galera ouvia, pô. É rock and roll, queria ter banda, né? Sim. Eu também comecei a me interessar por jazz com os meus 20, 20 anos, 18, 20 anos. Até então, era só rock, coisa pesada também. E também essa questão de tocar em banda de baile era o que tinha, né? O cara começar a tocar profissionalmente. Ou você tinha uma banda que explodia? É isso, cara. Eu acho que dá uma resistência, né? Dá um conhecimento de estilos, né? Aprender a se virar, transpotom, né? Transpotom, exatamente. Ali é, eu acho que quem estuda tem que ter. Tem que ter um... É como se fosse a experiência, né? Sim, sim. Ela, né? Fazendo... Tocando com a galera. E você fez essa escola de baile até quando? Até 21, né? Até quando eu... Um ano depois, quando eu casei. Ah, a gente já parou também com baile. Aí depois eu fui lá pro Paraná, lá já mudou. Aí já era, né? É, fui até 2000. Até 2000. Aí você ficou morando lá em Cascavel direto? Por um tempo? Aí mori um ano lá. Dois anos quase. Aí depois voltou pra Brumenau. Aí voltou pra Brumenau, porque a banda lá parou, o tio da banda lá parou. e a gente era pra tocar numa banda e eu aproveitava e nós só ensaiávamos na banda e eu tocava uma banda de jazz. E aí eu era pavo. Que maravilha, né? E estudava jazz. A gente tinha uma big band lá, né? do William Fisher e era que promovia o festival de jazz. Lá, a Cavel Jazz Festival. E aí ele foi lá, eu conheci o Maurício Leite. O Maurício Leite ia lá dar workshop. Entendi. Se apresentar, a galera toda, né? Então ali começou a minha vida, cara. Minha vida musical começou ali, cara. E aí depois você voltou pra Brumenau. Voltou pra Brumenau e aí eu não parei. Aí lá eu já montei mais um trio de jazz. Ah, mas aí banda de baile tu não voltou mais a fazer? Aí só tocava barra. Tá, tudo bem. Aí comecei, era gravar o meu trabalho instrumental. Eu tenho nove álbuns, né? Tenho nove álbuns no Spotify. Instrumental. Eu te conheço por isso, pela música instrumental. Sempre tive envolvido com isso, né? Sim, é. Acho que a gente pode falar, né, cara? Pra galera que quiser conhecer mais seu trabalho instrumental, tem... Eu acho que o último trabalho que tem é o Sesc Instrumental, não é isso? É, isso do show, é. Show tá no YouTube, é. E antes disso tem o seu DVD. É, mas assim, aí tem uns CDs, né? Ah, mas isso aí... Ah, eu gravei agora, esse ano, né, cara, um álbum, meio esqueci, eu gravei o Balai de Gato volume 3. Tá no YouTube? Tá no Spotify. Só no Spotify, né? Eu gravei o Balai de Gato número 1, que foi em 2005, 2006, né? E aí, em 2000 e... Na pandemia, eu gravei o Balai de Gato 2, volume 2, trilogia. E agora, esse ano, eu gravei o Balai de Gato volume 3. E é uma mistura, Balai de Gato é uma mistura de ritmos, assim, é... Eu dei o nome, porque as músicas variam muito, eu tô tocando jazz, eu vou estar no fio, eu vou estar no baião, então... Aí, eu gravei o Balai de Gato. E aí, eu gravei esse ano o Balai de Gato, né? É, porque a gente tava conversando ali sobre o seu trabalho, né? Eu falei, pô, eu sinto muito a influência ali da música mineira, Pé de Manfane, eu falei que, pô, eu acho as tuas composições muito bonitas, você é um cara que preza muito pelas melodias, né? Ah, isso, é. E o show do Sesc me chamou a atenção, porque dá pra sentir a tua cara ali, mas é um show também muito variado, tem muita coisa que você... As músicas... Eu tenho um pouco do Eremeto também, assim, sabe? Eremeto. Mas assim, me inspirou muito, sabe? Tem um show, um show meio jazz ali, eu faço, e me inspira muito, sabe? Fusion. E aquela banda do Sesc ali, cara? É a banda da minha terra, da sua terra mesmo, né? É, isso, é. Banda boa, saxofonista bom também, né? É, o saxofonista, ele é urbano, é. É mesmo? Urbano. Mora lá? Mora lá. É um figural. É, ele mora na praia ali, no litoral ali. Entendi. E vocês têm uma frequência de se encontrar pra ensaiar? Mais ou menos, cara. Eu, ultimamente, eu não tô mais conseguindo, cara. As da rede social, também toma muito tempo. Eu tento envaiar o meu instrumental, assim. E, antes de chamar o Jimmy ou o Mike, eu queria falar dos seus instrumentos, cara. Aham. Vamos falar um pouco? A gente chama eles? Sim. E, o que atualmente você tá usando, então, de guitarras, amplificador, pedal? Se a gente não falar isso aí, a galera me mata. Claro. Guitarra. Tá. Tudo que eu tenho agora, eu ganhei depois do incêndio. Né? Labamba, lá. Tá falhando de novo aí, Labamba. Então, eu ganhei depois, as marcas me doaram, né? Então, eu tenho guitarra Tajima, e a Tajima é a minha parcela já há muito tempo. Por que você tá usando a Tajima? A Tajima eu uso a... A Estela, né? Não, a Estela não, a JetBlue, né? JetBlue é essa aqui? Essa é a JetBlue, é JetBlue, é. É igualzinha essa aqui? Não, a minha é... É mais legal ainda. Não, essa é boa também, mas a minha tem ela... Bixby, né? Bixby, né? Bixby, nome mesmo? É, Bixby. Que é essa aqui, galera? Não, é essa. Essa aqui também é brasileira, né, Mitch? O Zagarin falou, né? Ela é meio... Tem um acústico, né? Então... Ah, é? É. Um seme ali. Levinha essa guitarra, cara. Eu uso uma dessa aí, uma preta. A minha, eu tinha... O que queimou era verde. Ah, você perdeu uma verde no instante? Sim, eu tinha. Daí o Marcinho falou, Não, 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 vamos mandar uma em... Era uma preta em... Não, pode mandar. Eu não... Se tiver. E aí, eu mais uso. Eu gosto para... É essa aqui, né? Essa, a gente diplomatório. Eu não lembro no SESC que você ainda não tinha tido. Estava, eu estava com ela. Estava com ela, né? Estava com ela. E no SESC eu estava usando uma... Ela... É 1750, né? Da... Ela usa, né? Sim. Acho que é 1750. É, e mudou. A minha queimou também era uma 1750. E era toda... Eu adaptei muito ela. Era uma Tajima, meu, uma somiseira, cara. O que que você modificou nela? É, eu coloquei os... Os cavaletes de madeira. Tirei o metal. Coloquei o... O P90. Botou, tá. Mutei tudo assim. Assim, deu uma... Ela, porra, ela... Aí pegou fogo. E aí, agora, a Tajima mandou essa... 1750, eu acho. Também. Mesmo parecida com a outra lá. E daí, eu não mudei os cavaletes, nada. E aí, eu notei uns... Os P90 da... Da... Porra, da... Da... Basileira, marca ou... Basileira, não. Da... É, a do importado. É da... Sem mordão, eu acho. Sem mordão, cara. Sem mordão, eu acho. P90, se eu não me engano. Tá. Aí, eu notei... É o som, é massa também. Eu uso essa guitarra da Tajima. A do jazz é a da Tajima que eu uso. Tá. Eu uso, olha, 013 ali, né? Ela... Ô, 013? 013, é. 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 É, exatamente, né? E... O que você tá usando de efeito? Efeito do... Uma fractal. É uma fractal. O negócio é fino, hein? É. A fractal é fino, hein? Exatamente. E... Tô aprendendo a mexer nela ainda, né? É, tá achando difícil? Meio... Meio... É difícil, né? É, porque é outro mundo ali, né? Meio. Ali é... O mundo diz o... O lado do Roupa Nova, lá, é... Coisa da NASA, ele ali. É. É. Então, tô aprendendo, mas é coisa pra caramba, né? E você tá usando... O que que você usa dela ali, cara? Vamos lá. Você usa simulação de AMP? A simulação... Qual AMP que você gosta de usar dela? Cara, eu ainda não sei, cara. Os nomes lá, tudo estranho pra mim ainda. Você vai mexendo lá... É, não é nome macho, são simulas ali. Eu ainda não memorizei. Até porque eu não tô usando muito ela. Eu uso mais o violão, sabe? Entendi. Violão, eu uso mais. Eles não podem usar o nome original, né? É, às vezes tem umas simulas lá, eu nem sei. Cara, eu... Às vezes é procurar o macho, eu não sei o que procurar. Só pra... É. Sei lá, às vezes você coloca alguma coisa... Às vezes é macho, é marechal. Joga muito certo. É, isso, é. Exatamente. É uma coisa assim, é. Então, às vezes eu nem... Eu ainda tinha que mexer mais nela, sabe, Matheus? Eu ainda não tô tirando o som legal. Porque tem que... Toda vez que você lembra que tem que mexer nela, você sabe que vai gastar tempo. Mas cara... Já se boicota, né? Hoje não. Aí eu tenho que gravar o vídeo. Hoje não vai dar pra olhar a pedaleira. Eu tenho que gravar o vídeo. Eu tenho que postar todo dia, não sei o que. E aí a pedaleira vai... Daí surge o show. Eu falei, é, meu amigo, eu não mexo. Aí eu vou lá em cima da hora, mexo mais ou menos. É assim, tá acontecendo. Comprei o curso. Comprei o curso de Soberfly e tal. É, mesmo? É. De que? Marquinho. Marquinho? É. Mas eu sei o que é. Marquinho. Bom, ele é... Fera nisso. É maluco. Ele sabe tudo ali. Vamos fazer uma pílula aqui. Marquinho, olha só. Comprou o seu curso. Tá aqui fazendo propaganda de você. Ah. Ele não quer só o curso. Ele quer que você faça uma ligação no Zoom. Gaste duas horinhas com o Mazinho. Com o Mazinho. Com a consultoria pra ele. É. Olha só, cara. Eu já pedi pra ele. Já pediu? Já pedi. E não deu ainda. Não, ele ia ver. Ele ia ver. Agora ele vai dar. Qual o sobrenome dele? Vamos fazer um apelo. Ah, eu não lembro sobre o nome. Ele não deu WhatsApp ali. Eu não lembro sobre o nome. Mas ele sabe. Fazemos um apelo público aqui. Eu sei que você tá vendo aqui, Marquinho. É o único cara que tem o curso de... É o único cara. Vamos cercar você, Marquinho. É. Até você fazer esse call aí de... Vamos botar uma hora. Resolve. Não resolve, Marinho? É. Eu preciso nem aprender. E ele faz o setup pra mim e tá bom. Melhor ainda, Marinho. Eu preciso disso, 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 disso. Mazinho me deu. Mandou real. Eu não quero aprender. Eu quero que tu faça pra mim. Era só chegar no meu som e pronto. É, cara. Não resolve esse negócio pra mim logo aí, Marquinho. É. Mas é isso aí. Porque realmente, assim, tem gente que é apaixonada por isso, né? De ficar mexendo e olhando. Eu não tenho muito. Eu também não tenho paciência. Meu negócio é... Não quer tocar, né? Eu também penso a mesma coisa. Cara, às vezes quando a galera me manda uns pedais, que é tão complicado. Eu falo, cara, esse pedal aqui é tão complicado, que só de pensar o tempo que eu vou gastar pra timbrar esse pedal aqui, eu vou aprender a mexer. Podia ter feito uma música, né? Podia ter feito a música. Ah. Eu gosto também, tem que ser uma coisa mais intuitiva. Eu também sou assim, não adianta. Sai da intuitividade, eu tenho que mexer muito em manual, eu já começo a ter aquele sentimento de lembrar das dificuldades da vida. Aí você se boicota, né? É verdade. Minhas coisas sabem disso, né, cara? Então você, tanto que o fractal agora, mas você sempre usou pedalzinho, qual foi? Eu sempre usei pedalzinho. Eu tinha antes, o meu, eu tinha um apificador valvulado, era o do Bruce E. Qual? Bruce E. Lush? Bruce E. Bruce E. Do Chip. É, é feito lá em Brumedal mesmo. Ah, é um gêniozinho, mas era massa. Você perdeu ele também? Perdei ele, daí agora, é... A Unil me mandou um apificador lá também. Gostou? Eu tô usando, mas assim, eu não tô usando muito, eu tô usando a fractal, daí é onde eu levo, né? Ele é transisto ou é válvula? É transisto, é. Entendi. É um apificador legal, assim, pra embrar o galho, assim, ele vai bem. É pequeno, um apificador? É grande. Grande? É boa, ser bom, né, transisto. Aí o Unil me mandou pra mim também, porque eu não tinha um apificador. E aí eu tenho, cara, aí eu recebi muito instrumento. Cara, eu ganhei um martin. Caraca, ganhou um martin, hein? É um martin, a pessoa que me deu ele é anônimo. É anônimo? Só mandou entregar pra mim. Anônimo? É. Obrigado. Exatamente, tá. Ele, meu, incrível, sabe? 20 mil, ele, 20 mil. Você chega com aquilo ali no estúdio, o produtor fala assim, chama esse cara sempre. Aham. Não precisa nem tocar bem, só você tem um martin ali, já... Não, e aí depois, antes de acontecer o incêndio, eu já tava conversando com o Venute. Vocês não conhecem o Venute, não, né? O Felipe? O Venute. A marca Venute. A marca? Ah. É. Não, esses violões, o Venute é... Lutier, né? Cara, ele só faz violão top. E você tá com dele agora? Ele deu pra mim também. Cara, e é bom. É o violãozão bom também. O violão de 30 pontos. Ele falou, mas isso aqui, no mínimo, o teu violão, ele não fez muito, cheio de esquema, eu falei, eu só quero eu, violão que esteja bom, pra tocar. Ele falou, é, 15, 24 pontos esse violão aqui. Muitos artistas compram, né, com ele, porque é um violão caro. Então, violãozão, cara. Né? Então, aí eu tenho guitarras lá do... Ganhei uma em Band, Roadstar. Eu perdi a minha, daí o meu falou, ó, a minha tá parada, eu não uso mais, vou usar pra quê? Falei, eu vou usar. Inclusive, eu mandei regular ela essa semana, tá pronto, tô louco pra pegar ela. Sabe a Roadstar, né? Sim. Lembra do Stanley Jordan, eu usava? Stanley Jordan, é. Ela é a Roadstar. Ela tem Floyd, né? Tem. Não tem? Não, não, ela não tem. Ela não vai ter. Não, não tem Floyd. Ela é... É tipo a Alan Roosevelt que eu tinha. Ela... Então, cara, aí... Ganhei muitos instrumentos nas marcas, eu do SESI também, né? Ganhei do SESI, ganhei do... É... Ah, caralho, não vou lembrar agora. Tem várias marcas. Então, agora tá com mais instrumentos que antes. Tem, mais instrumentos. Streamback ganhei também, o pessoal mandou. Você vê, tá igual o Jó, né? Jó da Bíblia, você conhece a história de Jó? Pois é. Ele deu tudo, depois de Deus, deu tudo em dobro. A Glória, a Glória, a Glória da segunda, ela não será maior, é na primeira. É a primeira, é a... Ah, é a primeira, é a... Ah, é a... Põe essa palavra aí. É, eu conheço a palavra, assim, pela vida, assim, sabe? Eu vou... Eu adoro todo mundo, eu adoro aprender também, o pessoal que fala coisas boas, aí eu vou pegando e... Vai adaptando. Adaptando e, sabe? É assim, né? É isso, entendeu? Então, você de pedal, você tá com o Fractal, mas o que que você usava, então, ali, de pedal? Cara, eu tinha um... Eu tinha ele, Phaser, da... Ele... É? De qual? Phaser, 90, eu usava lá o... XR, NX... É da... MXR. MXR, uh-huh. Eu sou ruim de decorar. Eu acho... Eu acho que eu entendi... Eu não... Olha, eu acho que eu devo... Ah, eles chamam, né? Cara, eu não decora nada e não... Não, mas eu também sou ruim assim, né? Não sei se você bota isso daí, mas, enfim. Sabe o que que você não decora? Eu vou te explicar, porque é a mesma coisa que acontece comigo. Eu não estou... Na tua cabeça, tá assim, isso é importante? Não, não é... Exatamente, é bem isso. Você sabe que perguntaram pro Einstein, uma vez, numa entrevista, qual que era a velocidade do som? E falou, eu não sei. A pessoa, mas você, Einstein, não sabe? Não, você procura no livro aí que você vai saber. Exatamente. Eu falo assim, eu gasto meu tempo com coisas que são mais difíceis. Exatamente, é isso, cara. Eu sempre penso assim, cara, não é importante aí, depois eu entro na internet e procuro, né? Mas, cara, você então tem um projeto com seus filhos. Conta como que surgiu, é mais recente, né? É mais recente, é. É Anama. 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 Não, essa meu... Você tem a dúvida como pronunciar. Não, essa meu significado disso. Fala aí. Anama é dizer... Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Os meus filhos têm descendentes de índio, né? A minha esposa é descendente de índio, né? E Anama é dizem família e Tupi-Guarani. Trigo, família, né? A turma. Uma turma. Então, a gente colocou esse nome porque tem o nosso significado, né? A família Anama. E, pô, cara, é um som que vocês misturam vários estilos, mas tem o rap, e tem umas coisas de hip-hop, e aí entra a guitarra com os riffs, né, cara? Tem quanto tempo vocês estão com esse projeto? Ah, dois anos, eu acho, né, menino? Dois anos, né? Dois anos. Tem uns clipes também, não? No YouTube, legais demais. Dois anos. Eu queria chamar o Jimmy ou o Mike para compartilharmos aqui um pouco desse projeto aí, ó. Quem vem? Jimmy Henriquez. Jimmy Henriquez. Jimmy Allen. Jimmy Allen. Jimmy Henriquez Allen Hoser. Dois nomes, a gente já virou baterista. Cara, que grava por essa oportunidade de estar falando aqui, mano. Cara, que papo legal. A galera também está passando e dando uma olhada. E, pô, mano, estamos muito felizes. Estão bem felizes aqui, falando por mim, pro Mike, né, pelo Mike. Então, com ele na bateria. Então, a jazz pra caramba. É, mesmo? Tive que aprender, cara. Ah, naquele DVD lá, DVD lá, ele. É. Ah, no DVD ele, é lá. No Sesc também, eu fiz lá. Os dois, o primeiro DVD, ele tinha 17 anos, quando ele lavou comigo no meu DVD mesmo. E depois no Sesc lá, ele também. É. Orgulho do papai. É, ela é... Boa. Ela é legal, a gente tem uma sintonia, né, ele sabe tudo do que eu vou fazer. Entendeu? Essa é... Muito bom. Desde pequeno, ouvindo, né, o pai tocar. Então, a gente lá em casa sempre foi assim. O pai vendo um filme, tocando tema, né, tocando várias coisas. Então, o ouvido já fica preparado, né? Você começou na bateria mesmo? Sim, eu sou bateria. Sempre na bateria? Nunca tocou instrumento harmônico? Agora sim, agora sim. Agora eu entendo a importância, né, cara, de todo instrumentista percussivo, seja lá, né? Todo instrumento é percussivo também, né? Sim, é. Mas o cara que toca bateria, percussão e... Cara, é importante saber de harmonia, função harmônica, todas as tensões e entender isso. Você tá fazendo, você tá estudando violão, alguma coisa assim? Cara, eu estudo, assim, não é um... Porque eu sei que vai levar a vida inteira pra eu tocar guitarra igual meu pai toca. Porque a gente bota esse padrão, né? Eu quero tocar igual meu pai, né? Não precisa, assim. Mas eu acho importante o bateria, sabe, entender de melodia e harmonia, cara. Sim, não. Você vira um outro bateria. Esse lance da função harmônica pra mim foi o que me abriu a cabeça, cara, porque... É, eu faço algumas produções... Eu gosto desse lado também, né? Além de tocar, eu gosto de produzir bastante. Mas isso me ajudou muito porque eu consegui sentir mais a música, pô, a melodia, a harmonia, tu consegue deixar aquilo, né? E na bateria, como que tu faz isso? Como que você deixa triste o negócio? Ah, boa, bom ponto. Como que faz isso? Como que alguém tá improvisando, pô, a harmonia tá descansando ou tá dando tensão? Pra que que serve essa tensão? Pra gente, pô, pra mim, no negócio, tu tá dizendo que tá indo pra outro lugar. Então, tu tem que interpretar aquilo e passar pra batera, sabe? E isso é uma coisa muito difícil, que parece que não tem muita explicação isso. É uma coisa que ninguém fala, né? Mas a interpretação da bateria junto com a harmonia é uma coisa incrível. E Pat Metini, Mike Stern e todos os outros grandes guitarristas que eu escutei muito. Nunca escutei baterista. Sempre escutei guitarrista, cara. Michel Camus. Será por quê, né? Será por quê, né? É. Escutava isso e aí eu... Michel Camus no piano, né? É, no piano também. E aí eu, pô, entendia muito disso e eu já sabia, pô, repousava, dava uma dinâmica, dependendo da situação. E meu pai, é isso, né? As músicas do meu pai é bastante isso, melodia, né? Então trabalhar em cima daqui. Tem muita variação de estilo também, né, cara? É. Tem que... Eu acho isso uma coisa boa do Brasil, né, cara? Que aqui no Brasil, ninguém vive do jazz. Não. Quem é que vive do jazz? Ninguém. Então, se você quer tocar jazz, você ama o jazz, mas você vai ter que tocar um monte de coisa. É. Porque senão você não trabalha, pô. Aham. E até perguntar pra você, como baterista, tá? O que que mais te chama a atenção nos guitarristas, por exemplo? Certo. Cara, pra mim é... Eu gosto de muito sentimento. Gosto muito disso, porque, pô, fritaceira, assim, tecnicamente, né, tem... Isso é uma coisa que você, de uma certa forma, pode aprender, né? Agora, a interpretação, cara, o jeito que o guitarrista põe aquelas notas, as tensões, a parada toda, isso eu acho que, pra mim, que é o... é onde dá aquela, pô, a virada, né, de, pô, aquele cara ali. Eu sei quem é. Por exemplo, o Pat Metinie, eu sei que é Pat Metinie por conta da... Duas notas, né? Exatamente. O timbre, a forma que eles... Interpreta, né? Que ele interpreta. Mike Stern, dá pra ouvir certinho. Joe Scoffrey. Dá pra saber certinho quando é o Joe Scoffrey. Eu não preciso nem escutar se for ele ou não for, eu falo, pô, isso aí parece Joe Scoffrey. Concretamente, só tá indo nos... Só tá indo na lata, né? Scott Henson. É, da nossa geração, né? É. A unidade mais nova já fala os coisas mais novas. Mas tem muita gente, Kurt Rizzo, Winkle, né? Pô, tem uma galera aí que... Mais nova. É. O Kurt já tem os seus cinquentão também. É, não é novo, né? É novo em relação aos outros, né? É, sim, sim. É porque você pega o Mike Stern aí, o Pat, é tudo... 70 pra... É, exatamente. 70 ali com... Sei lá, acho que era Jacques Dejonette na bateria, eu não lembro. É, pô, esse cara também. Nossa. Ele parece uma bateria chamado Brian Blade. Brian Blade, já ouvi falar dele. Cara, esse cara, bicho... Do jazz, né? Não era? Do jazz. É. Ele tocou muito tempo com o N. Schotter. Aham. Mas ele toca com todo mundo. Você vê ele tocando bateria, ele parece que tá dissolvido na música. É isso aí. Ele não precisa... Ele nem, cara... A única coisa que ele marca mesmo é o contratempo aqui. Aham. O resto, bicho, o cara tá tão solto na música. É. Parece que a água, quando você põe numa engrenagem, que a água entra na engrenagem. Sim. Eu gosto muito desse tipo de bateria. Complementa ali, né? O Jack Dijoné é um cara também que eu trabalho dele com o Keith Jarrett. Ah. Trio. Conhece esse trabalho, não? Não, esse não. Mas eu tô ali. Sim, sim. Picoque no baixo. Uhum. E o Jack Dijoné na batera. Nossa, cara. Isso aí... É lindo, é lindo. É lindo demais. Mas eu tô falando aqui, vou deixar você falar. Não, não. Não, é muito bom. A gente começou a falar disso aí. É informação. É informação. As pessoas estão vendo aí. Isso é importante. O Antônio Sanches também. O Antônio Sanches. Puta. É que eu gosto de baterista que trabalha em cima da melodia também. Da música. Sabe? Sim. Porque o cara tá aqui, mano. Ele, de uma certa forma, ele consegue dar os ataques junto. Pô, a melodia tá indo pro canto, tu vai trazendo junto com a guitarra, sabe? Eu penso a bateria como um instrumento harmônico, cara. Eu não penso como um rítmico. Eu penso nela como agregar pro solista. Agregar, sabe? Pra quem tá fazendo as camas. E isso que eu acho que é o mais legal, assim, técnica, claro, tem que ter. Mas essa linguagem, isso é o que faz a diferença no meio da música. Pra música. E não, né, mas pra quem tá ouvindo ali embaixo, pô, isso aqui, esse detalhe, uma frase junto, um pensamento melódico da bateria, acho que é bem importante, assim. Você falou do Antônio Sanches, cara. Eu vou falar uma história aqui rapidinho, porque essa história é muito boa. Eu tava uma vez lá na Berkeley, ele tava como um artista da Semanal, ele ficava a semana inteira lá. Então ele toda hora ia conversar com os alunos, algumas coisas. Ele contou uma história que eu achei sensacional, que ele foi aluno de lá. E quando ele foi estudar lá, ele era um cara no México, muito conhecido por tocar rock progressivo, Dream Theater, Rush. Ele era o cara número um. Então ele chegou na Berkeley com uma bolsa de estudos, ele muito metidão, né? Ele, pô, toca pra caraca aqui, a galera vai ficar bolada com a minha maneira de tocar. E ele todo dia ficava estudando na salinha de batera. E com cinco tons, cara, pra caramba, dois bumbos, né? E todo dia o cara chamado Savet, que era o dono do departamento de percussão e bateria, via ele estudando. E esse cara tinha uma big band. Teve um dia que o batera faltou. E quem tava lá era o Antônio Sanches. Ele chegou assim, cara, eu vejo você todo dia aqui, eu tô com uma big band ali, sabe se você consegue acompanhar o nosso ensaio? Ele, pô, claro, cara. Aí, cara, ele chegou lá e falou assim, você me dá dez minutos pra montar a bateria? Começou a montar, pedal duplo, meio de quatro tons, monte de prato. Aí começou a tocar a primeira música acompanhando, o professor olhando pra ele assim. Aí falou, vamos tocar a segunda música. Vai tocando aí que eu vou dar uma ajeitada na sua bateria. Começou a desmontar a bateria dele. Foi tirando. Foi tirando. Que louco. Deixou só com a caixa. Um ride, né? Um tom. Né, cara? Um surdo. E falou assim, solo de bateria. É. Ele falou que... Porque ele falou assim, cara, foi assim. Acabou. Ele falou que ele queria cavar um buraco e entrar. Tirou três cordas da guitarra. É. Mas é igual a gente com drive, né, cara? Quando eu cheguei do rock, é drive, drive, drive. Vem pro clean, né? Quando vai pro clean, parece que tá pelado. Tá pelado, claro. Foi uma lição da vida dele. Eu contei essa história aí porque... Ah, é bom demais. Eu achei muito legal isso aí. Foi a maior lição da vida dele. Ele falou, cara, você aprender a fazer muito com pouca coisa. É. É isso aí. Que diaz é isso, né, cara? É. É ter um chimbau, caixa-bomba e um ride, mano. E ser grande com isso, né, cara? Pô, o Wismont Gomer, né, cara? Pelo amor de Deus, fazia tudo aquilo... Né? O dedão. E o Jungle, né? O Jungle. Dois dedos, cara. Pra dificultar mais ainda. E tocava limpo o negócio e fazia um monte de coisa. Eu acho que tocar limpo é muito mais difícil mesmo. É jogar descalço, né? Jogar descalço. Descalço. Mas fala então do projeto, cara. Vamos, vamos. Vamos, vamos. O da Rafa em jazz, nós a gente gosta, né? Ou em pizza ou em jazz, né? É. E vocês resolvendo começar porque alguém veio com proposta de composição, porque tem rap envolvido também. Não é chamar o Mike? E rapirinho, filho? Quer? É. Eu falo isso, o Mike. Ele é o nosso trabalho e nós somos... Eu falo de tudo. O Jimmy também, mas o Jimmy tem uma onda do pop, né? É que eu toquei também com muita gente, eu aprendi muito, assim, né? Toquei com o Gustavo Mioto, o Victor Clay. E o Mike? O backstage, assim, cara. Eu tive que aprender muito ali. E o Mike é do rap, entendeu? É, e o Mike vem do rap. E o nosso trabalho é uma mistura. É de nós três. Então, vamos fazer o seguinte. Quando a gente fechar aqui, eu vou chamar o Mike e ele vai fazer um rap com a gente aqui. Vamos fazer o violão ali? O violão ali? É, a gente... Não, então tá. Faz, faz. Já era? Tá. Então, cara, vocês estão continuando com o projeto. Sim, sim. Se a galera quiser... Acho que a galera tem que ouvir, né, cara? Porque a música é cantada e vocês já estão com o álbum, já, cara? A gente tá com o álbum pra lançar em setembro. É porque a gente tem um clipe com música mixada e tudo, né? Sim, sim. No Spotify tá rolando lá, tem três músicas lançadas autorais e tem um álbum de covers lá pra quem quiser escutar, que é o que a gente faz no Instagram. Isso. E a gente, pô, a galera tá pedindo muito e a gente vai, grava e posta. E teve um BO gigantesco de direitos autorais. É, certo. Cara, isso é o mais chato. A gente não tinha lançado antes por conta disso. Que daí tem que ver os direitos, mas daí a gente falou assim, ó. Se for preso ou não for, se tiver que pagar alguma coisa, vamos jogar agora e vamos ver. É. Joga e resolve depois. Primeiro que tem que explodir o negócio, né? Tem que bombar tanto pra alguém querer... Mas, assim, ó, isso aqui tem direitos autorais. Mas tá dando bastante resultado. Mas mudou, mano? As pessoas ouvem lá na rede social, a gente, por exemplo, a gente pega lá... Ah, LinkPair. A LinkPair. A LinkPair com Mamonas. Isso. É, faz uma mistura. Cara, a LinkPair com Mamonas. Aí a gente gravou e a galera era, pô, a gente é ouvido no Spotify. Aí agora a gente olhou no Spotify, porque no Spotify tu bota ali a rodar, entendeu? Mas lá deu problema, no Spotify? Não. Não, né? Não, não deu. Até agora tá tudo certo. No YouTube, não. Não deu problema, não? No YouTube... Não, eu não sei se foi. É porque mudou muito a música, né? Aí ele... Porque o YouTube é chato pra caramba. É, chato. Mas nem foi pro YouTube, eu acho que não foi. Não, ainda... Mas tá... Você tá morando em Blumenau também? Tô em Jaraguá, mas... É do lado ali. É, pertinho, uma horinha ali de Blumenau. Ah, entendi. Mas, cara, a princípio eu tô tentando mudar a cabeça aqui, em geral, pra vir pra São Paulo, mano. Eu tô... Cara, é... Não, vocês não querem não? Tem problema aí pra vir pra São Paulo? Não, eu... Eu não tenho meu citozinho, minha vaguinha. É, mas eu posso vir, aí eu abro a porteira pro resto... Mas você sabe uma coisa interessante? Eu sou de uma cidade também muito gostosa, de Cabo Frio, que é no... Certo. Você já ouviu falar de Cabo Frio? Já, já. É, com a praia bonita. Até eu adoro casa. Eu comprei uma casa pra mim no Rio, afastada. Certo. Pô, aqui você consegue casa afastada, cara. Também, é. Né? Tipo assim, não precisa morar lá no centro de São Paulo. Pô, aqui é afastado, mas mora em São Paulo. Pô, tá ali do lado, né? Fazer as paradas, pô. É, também a gente já pensou nisso. Daqui a uns 10 anos tu volta pro Blumenau com as faquinhas, pô. É. Os filhos já estão encaminhados aqui, trabalhando. É, é verdade. Tá falando, é verdade. Tá falando, é verdade. É, eu adoro você. Ah, aí. Ah, aí. O problema é você, então. Eu sou o problema. Ah, rapaz. Pô, tem que aproveitar o flão aí, cara. Aí, aí, aí. Eu sei isso. Você tá me falando uma coisa e eu sei. Só eu tô tão... Assim, não... Eu não... É, eu adoro... Tipo assim, eu desejei tanto isso. E hoje eu... Perdeu... Tô, assim, de boa. Só que vier lá no meu cantinho, lá, andando violando, fazendo uns videozinhos. É, logo agora que a casa tá ficando pronta, com a bonitinha. Exatamente. Ela tá boa, vou ter o meu estúdio legal, vou ter uma salona pra gente, a gente não tinha. Aí agora eles querem vir pra casa, entendeu? Porque eles querem vir pra casa. Mas aí eles aproveitam a casa. Eles aproveitam lá. A mulher cada tá tudo grande já, não tem que compreender mais não, né? Não, não, é. Mas assim, as coisas estão acontecendo naturalmente, o Matheus. Tá acontecendo muita coisa legal, sabe? Eu sei, pô, tenho visto. Os meninos, assim, a gente... Nós somos muito unidos, assim, sabe? Não é coisa de pai, não. Cara, a gente passa 24 horas juntos. Meu, mano, é... Até a gente se entender de novo, porque eu morei muito tempo aqui em São Paulo, uns 4 anos, aí o cara dá um afastado da família, muda, né? É. O cara muda, muda. O cara muda. Os hábitos dele, eu tenho os meus, eu tinha, eles eram acostumados comigo, mas depois eles saíam, eles queriam a vida deles. Ele voltou, você ficou pra ele, você falou, tá esquisito, cara. Tá esquisito, mudou, tá marrendo. Já começa a olhar o pai, já começa a desafiar o pai, falar, ó, não, não é assim, pai, eu acho que não vai errado. O pai tá muito chato, pai, tá muito chato isso aí. Sabe, o mais novinho, ele obedece tudo, né? O mais novinho, ele obedece tudo, né? Então, assim foi o pai também. Mas ele, ele, com 13 anos, ele saiu de casa, ele foi jogado, né? Joga bola, né? Até os 18, 19 anos, ele ficou fora. Aquela fase de peneira, de futebol. Então, ele jogou profissionalmente. Jogou no Criciúma, né? Então, ele ficou muito tempo fora. Legal, cara. Fez bastante coisa. Então, ele, quando voltou, já era homem, né? E, então, até a gente... É, até as cabeças estarem pensando junto no mesmo objetivo. Teve muito quebra-pau, cara. É, né? Uh! Teve já muito quebra-pau. Mas, hoje em dia, tá... A gente vê que tudo... Todas as dificuldades é pra melhorar, mano. Ninguém evolui quando tá tudo certo. É, é, é. E... Oi, tu tinha perguntado como surgiu esse negócio, né? Da banda, né? Sim, sim. Pô, foi... Faz uns dois anos, eu tava... Eu comecei a compor um monte e... Com letra. É, com letra. E eu falei, pô, fiz um curso do Lucas da Fresno lá. E eu falei, pô, legal, cara. Vou entender mais esse lado de composição também. Aí, eu comecei a compor até pra produzir melhor, né? E o músico fica melhor quando começa a ter mais, né? Buscar outras coisas, né? E aí, beleza. Eu comecei a compor e... Teve uma música que eu não consegui continuar, cara. Aí, eu vi uma vez que o Mike tava fazendo rap de zoeira, assim. Rimando. Falando pro amigo dele e rimando, assim. Fazendo um free na hora. E eu falei, pô, meu irmão, tem uma ideia aí. Vou mandar pra ele. Aí, mandei pra ele. A gente fez uma música, duas, três. Nessa época, o Mike trabalhava numa empresa. Ele tinha voltado do... Saiu do futebol. E foi trabalhar de CLT, né, mano? E aí, a gente fez essas músicas e mostramos pros amigos, assim. E fechou. E aí, pô, a galera curtiu e falou, ó, vamos montar a banda. Falei, fechou então, já era. Aí, no meio do trabalho, o Mike me ligou, assim. Com barulho de ferramenta e o caralho é quatro. Ele, cara, quero largar esse negócio, mano. Pô, eu quero viver de música, mano. Quero viver de música e... Eu nem pensei, mano. Falei, eu sou totalmente, assim, reativo, né? Já nem penso nas consequências, não penso em nada. Vamos embora, pô. Bora, bora, vai ser massa. Só as coisas boas. E aí, eu não sabia que ele tinha pedido... Já saiu do trabalho no dia, assim. E aí, agora é. Daí a gente falou, pai, a gente vai montar a banda. Pô, a gente queria que tu fizesse também, aí, na guitarra. Ele, pô, que massa. E o Mike saiu do trabalho. Nossa, quando eu falei isso, cara... O meu pai nem tem mais cabelo, né? Quando ele tinha, beleza. Mas ficou tudo em pé, assim, tu tá maluco? O único cara que tinha um dinheirinho por mês, que tinha ali uma carteira assinada, ajudava em casa. Cara, virou músico agora também, mano. São três agora. Não basta dois, cara. E é difícil. Sem experiência nenhuma, né? É, o Mike não tinha nada, mano. Tipo assim, virou... Ah, virei músico. É, virei, é. É tipo botou uma roupa, virei músico, né? É. E aí, cara, e aí foi onde começou todo o negócio que a gente... Aí a gente teve que elaborar um projeto. É. Mas sem ideia nenhuma, assim. A gente não teve... Não foi planejado. Vocês estão tocando já? Tamo. A gente faz show direto. Amanhã a gente faz, domingo a gente faz aqui em São Paulo. Amanhã em Santos, né? Amanhã em Itupeva. Amanhã em Itupeva e... Depois no Domingo é... São Paulo mesmo, na capital. No Clube do Minhoca. Tá mandando bastante pra ele. É verdade. Então... Então... E agora a gente tá fazendo isso, sabe? Porque... A gente também entendeu que a gente fazendo algo pra nós é importante, né? O nosso trabalho, pô, a gente tá os três aí sempre junto. Ninguém quer passar a perna a ninguém. Não tem essa de um ser mais estrela que o outro. Se um se ferrar, o outro tá ferrado também. Então, a gente tem que ir junto. Não tem outro jeito. E a vida inteira pra outra galera. Sempre levantei o nome da... Ele vai junto com a gente. E hoje não. Hoje é pra uns meninos. Hoje é pra nós. E a gente, né? Entendeu? Cada um tá pelo outro, né? Então... Eu vou chamar o Mike pra assumir o microfone aqui. Chega aí, chega aí. Ele pode sentar aí, cara? Pode sentar aqui. Se você quiser ficar atrás aqui... Você toca o violão aí, cara. É porque, por causa dos microfones, a gente só tem dois. Aham. Não, mas faz um... Vem, vai. Vem, rapidinho. Chega aí, Mike. Eu só vou no... É? É porque é o seguinte. O som só vai sair dos dois microfones. Eu só vou no banheiro rapidinho, deixa ele vir aqui. Tá, vai lá, vai lá, tá. Ó, magicamente voltamos aqui. Com o Mazin já sentado do nosso lado aqui. Galera, olha só. Aqui é improvisado, então... A gente tá num evento barulhento. Vocês não vão ouvir muito o violão, mas vai ouvir bem a voz, que não importa. Vamos nessa. Mas dá pra ouvir também. Fazer um hotel? Quer fazer um hotel? Quer fazer um... Um... Uma Monas? Um... Faz um Fifty Cent aí, pô. É, um Fifty Cent. Aí sim. É. Fazer um Fifty Cent. Essa música é muito boa, rapaziada. E pra quem não sabe, sou o Mike. É nóis. É, Mike. Tamo aí, caralho. Jimmy Allen do meu lado. Nosso batera sem batera hoje. É. Tem que ser igual num celular, assim. O Matheus falou que tinha que fazer um beatbox aí, ó. Meu, e será que vai... Não sei, né, mano? Não sei fazer, mas vamos lá. Mas é assim, ó. Go, 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 sorry. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna say Bacardi like it's your birthday. And you know we not give a fuck, it's not your bird. You can find me in the club. Bottle full of blood. Look, my me, I got a tax. If you want to take drugs, I ain't to have a sex. I ain't to make a love. It's como give a hug. If you want to get a hub, you can find me in the club. Bottle full of blood. Look, my me, I got a tax. If you want to take drugs, I ain't to have a sex. I ain't to make a love. It's como give a hug. Aí eu vou fazer assim, Matheus. E eu queria um apartamento no Guarujá. Mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte o coração. Vê seu filhinho querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante. Vê sua filhinha chorando por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado. Vê meu cachorro babando por um carro importado. Money, que é good, nós não have. Se nós levar, se nós não tava aqui playando. Mas nós precisa de workar. Money, que é good, nós não have. Se nós levar, se nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Mamonas com o Fifty Cent. Uma mistura muito louca. Mamonas com o Fifty Cent. A referência do Charlie Brown ali também. Tem, tem bastante coisa. Tem umas que nós fazemos com o Charlie Brown também, que é muito massa. A gente faz com o Chico Sainz, nação Zumbi. Chico Sainz é bom pra caramba. Olha só, que cara desarrumador. Que chapéu torto, que óculos enfeitado O Zemané, 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 o Zemané Desambunada, tu só quer mamata, tu só quer ficar na minha porque eu tô de mão chia Olha só que menina bonitinha, pra poder ficar comigo tem que saber de cozinhar Ô menina, 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 ô menina De lama nada, segura essa garrafa, o gagalo já tá feito, tais adivinhando cheia Olha pra lá, vira a cara, não dá bola, pega uma ficha aí, bota lá na radiola Cadê Rogê, cadê Rogê, cadê Rogê, ô? 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 Não é isso, cara. É maneiríssimo. Tem muita referência boas aí, cara. É uma loucura. Muita referência. É bom demais isso aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar com uma aqui? Bora, bora. Fechar com chave de ouro? Bora, bora. Pô, tá bom pra caramba, bora. Cara. Tá bom pra caramba. E pra quem não tá sacando ainda como é que é o som, é isso, rapaziada. É isso aí. É a Anama, é essas misturas, essas referências loucas. Referência do Mazinho, meu pai, do Jimmy, também, e minhas. Pode, pode. Pode, pode. Acho que é uma boa, uma autoral. Legal. É uma autoral. Ah, vamos fazer a... Pode ser, pode ser. Pode mudar. Pode ser. O vento pode mudar. Pode mudar. É. Pô, essa letra é bem massa, Matheus. A gente fala sobre as coisas, cara, que tudo muda, na verdade, né? Tem ciclos e fases, né? As fases da vida. É. E, pô, as pessoas, de uma certa forma, elas podem mudar e devem mudar de um... Não é pra melhor, né? Nunca pra pior, né? Então, essa música fala sobre isso, sobre mudança, sobre várias coisas. Mas aí, ó. Me diz aí, mano. Me diz, hein? Ó. Me diga, cê acha que o mundo ainda vai melhorar? Me diga, cê acha que as pessoas ainda podem mudar? Não diga, não. Que o nosso tempo aqui pode se acabar. Quem liga? Quem liga? Quem liga? Não agrado todos e nem espero. Nem todos entendem, meu amor, sério. Mas olha, mano, não me desespero. Quem tá por mim, eu já considero. Minha cara pode ser não tão amigável, alguns aspectos não são formidáveis. Muitos falam isso, eu provo ao contrário, mas nunca fazendo outro dia, otário. Vezes olhei pro céu e fiz a mesma prece. Por alguns pensamentos, parece que se envelhece. Ainda ando meio esquecido, será que isso só acontece comigo? Me vejo muito perdido em meiações desse mundo que tanto duvido, mas não me livro de seres que tanto me desafiam. Pra que eu ache que esse mundo tá perdido? Minha paciência continua no fio. Me diga, cê acha que o mundo ainda vai melhorar? Me diga, cê acha que as pessoas ainda podem mudar? Não diga, que o nosso tempo aqui pode se acabar. E que? Quem liga, quem liga? O vento pode mudar, o vento pode mudar. E tudo vai melhorar, o vento pode mudar. Foi por pouco, várias vezes, foi por pouco, muitas vezes, sou meio louco, vários me chamam de doido. Algumas coisas eu sei em dobro, mas vocês sabem, o futuro é o rouco. Brinco no futuro, eu tô rico, comendo rafo, assistindo Simpsons. Porque é assim que eu me sinto, piso fofo onde eu sou bem-vindo. Poucos sabem do nosso destino, nós sabemos o que construímos. Poucos percebem que evoluímos, alguns simplesmente perdidos. Poucos preocupados com isso, se não é eu que tô sentindo. Se todos me olharem como alguns, tantos egos incomuns, bens, a mercê de morte que não vem, a vida agradeceu que tens, tens. Se todos me olharem como alguns, tantos egos incomuns, bens, a mercê de morte que não vem, A vida agradeceu que tens, me diga, cê acha que o mundo ainda vai melhorar, me diga, cê acha que as pessoas ainda podem mudar, Não diga, não diga, que o nosso tempo aqui pode se acabar, quem liga, quem liga, o vento pode mudar, o vento pode mudar, e tudo vai melhorar, o vento pode mudar, e o vento pode... Galera, é o seguinte, aqui embaixo a gente vai deixar as mídias sociais aí pra galera seguir, do Anama e do Mazin Silva, né? É, recado final, cara, você tá sem microfone. Mike, que acho que não falou, né? É, não falou, fala aí, Mike. Então, Mike, cara, a gente já tem que realmente aqui ir pros recados finais aqui, Fala aí, então, onde a galera encontra vocês, o que que tá por vir pra contratar o Anama, o que que faz? Isso aí. Rapaziada, então, pra quem não conhece a gente, estamos nas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube. Instagram é ei.anama, TikTok, Anama Oficial, YouTube, Anama, só Anama. E temos também Spotify, galera, que tem um projeto que está por vir agora, mês que vem, estamos lançando o nosso novo álbum. Essa música que a gente tocou é inédita. E essa música é inédita, ela é inédita. E vai estar no álbum, galera. Pra quem quiser ouvir, fica ligado, segue nós ali, fica ligado nos nossos recados, que mês que vem tem álbum novo da Anama. E quem quiser contratar o show, tá? Dá um alô ali no nosso Instagram, a gente tem um linktree ali que tem vários... O número do contato, o e-mail. Tem vários contatos, várias formas de chegar na gente. Então, galera, pelo Mazin Silva ou pela Anama, você pode chamar a gente, a gente vai ficar muito feliz de fazer um som pelo esse mundão afora aí. É isso aí, galera. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu me diverti muito aqui, aprendi muito. Com essa rapaziada aí, muito talentosa. Fiquem ligados, porque pode ser que você vendo isso aqui hoje, amanhã o Anama pode estar na tua cidade aí. E você vai lá prestigiar, vai dar um abraço. Ainda vai falar que assistiu no podcast aí. É, isso aí. Então, Deus abençoe, galera. Abração. Até o próximo episódio. Uhul!